Fala galera, beleza? Arthur Nari, esse é o melhor vídeo do canal. Há mais um vídeo do canal, na verdade. Galera, vamos começar aqui com um novo vídeo do canal. Deixe-me ver esse meu vídeo qualquer, em cima da simulação do Campeonato Paulista. Dessa vez, eu jogo aqui em São Paulo e para o Partido. Lembrando que eu sou fã líder do grupo B, do grupo da Ferroviária, campeão da Libertadores Feminina, e chega a ter relação, bora lá. Tive que pular aqui, a cena, e deixa-me ver, bora rolando. Está valendo no Campeonato Paulista. Vou diminuir aqui o volume, vou deixar o volume focacinho. Libertadores recebeu quase passos pelo Thomas Cuédio. São Paulo jogou outro enquanto que eu sou a Caetano, e meteu 5x1. Isso foi o que eu vi. Meu cruzamento não deu certo. A saca do Guarantino tira. Veio o Hernandes. Tocou para o Daniel Alves, no qual o passe não deu certo. Onde o Daniel Alves tirou a bola do jogador do Guarantino. Lindo o lance do Daniel Alves, o chute, é escanteio para o São Paulo. O lance do Guarantino defendeu. Olha o drible do Daniel Alves. Cruzamento, a saca do Guarantino tentou tirar, mas não deu. E a saca do Guarantino tira outra vez. A bola foi para o Victor Bueno. A bola ainda é do São Paulo. O Pablo recebeu. Tocou para o zero. Vai fazer o cruzamento. O cruzamento foi bloqueado e não deu certo. Olha aí, não deu certo o cabeceiro também. Isso aqui é CPU contra CPU. Eu não controlo ninguém. Galera, quando vocês forem fazer um vídeo de simulação de um torneio que vai acontecer, de uma partida de um torneio, vocês têm que deixar no CPU contra CPU. Sem controlar nenhum time. O cara que tinha não me vencedor com o Ricardo, o Riley, o Tony Anderson. Olha aí. De cavadinha. Gol. Tony Anderson. Do Guarantino. O Guarantino vence o seu rival no Paulistão. Vence o seu replay. Ele recebeu. Ele não estava impedido. Ele fez de cavadinha sem chance com o Thiago Volpi. Não saiu nem o gol ainda. O São Paulo está chegando. Então, o Guarantino não deu certo. Ele foi tarde demais. O Guarantino vem chegando. Ele não recebeu. Ele não tentou fazer o chute. Ele fez o chute cruzado. E o Claudinho tenta o drible e não consegue. Porém, o São Paulo tira a bola da zaga. O Pablo recebeu. Recebeu o passeio de cupididade. E não deu certo. O São Paulo está chegando. Vitor 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 Vitor. O Guarantino cruzou. Olha o chute. Está lá. Gol. Gol do São Paulo. É um gol de empate. Marcado pelo Ligiero. Que enrolaço do Ligiero. Ele recebeu. E fez o chute colocado. Ele fez de primeira. A bola saiu e ia lateral para o São Paulo. Ele recebeu. Não conseguiu fazer a finta. Tony Anderson. Ele perdeu a bola por causa do carrinho. Da rasteira. Ricardo Reilly. Ficou com o Fabrício Bruno. E acaba o primeiro tempo. O primeiro tempo acaba. E não sai o outro gol dos dois times. Por enquanto, um para o São Paulo. Um para o Garantino. E começa o segundo tempo. Dessa partida do Paulistão. O Garantino vem chegando. Thomas Cuero está impedido. Recebeu a bola em profundidade. Mesmo cruzamento. O chute. Não deu certo. Foi muito torto. O São Paulo faz a primeira atração da partida. Sai Hernani. E entra o Gabriel Sara. E a falta para o São Paulo. O Garantino vai para a cobrança. Jogada ensaiada. Trocou curto. O Ligeira recebeu. E não está impedido. E o juiz não deu pênalti. O juiz não deu pênalti. Sai do jogo. O Garantino vem chegando. O Morato recebe. Troca para o Ricardo Reilly. Tony Anderson. O Garantino está fazendo uma ótima partida. Trocando de passes. O Carlos Vallejo de novo. Ele não conseguiu passar de quatro jogadores do São Paulo. E abriu Sara. Fez o passe errado. E o Garantino fez outro passe errado. Tietê. Recebeu. Está sendo marcado. E é desmarcado. Ih, estou livre. Nossa. Olha o Tietê. Ele está passando por todo mundo. E ele erra, rapaz. E aí, impedimento. E impedido. Moral total impedido. O Recife, eu moro muito em profundidade. O São Paulo faz duas alterações. Contando com três. Três alterações no total. Sério. Estava chocado. Eu pensei que o juiz não deu impedimento. Mas ele deu. Olha o São Paulo vem chegando. O chute não foi tão bem assim. Mas foi por cima. O Radismo vem chegando de novo. O chute defende Lucas Perri. Para salvar. Chuta para frente. O Jalassi faz o passe de cabeça por trás. Lohrass. Não conseguiu fazer. E o Gabigão Saratira. Estamos quase nos minutos finais da partida. O Kakitino vem chegando mais uma vez. Com o Alejandro. Passou por um. Não fez o chute. O Ítalo. Eu pensei que ele ia dar o chute. Mas ele não conseguiu. De novo o Kakitino vem chegando. O Jalassi cruza. Será que vai sair? Por cima. O Arthur Victor quase faz. Para virar. Essa partida. Só bora para o Kakitino fazer quatro alterações. E eles estão com quatro no total. E acaba a partida. Eu não vou ir para a provocação. Porque eu esqueci de fazer. As configurações da partida. E está aí. Placar final. O Zó Paulo 1. O Brasileiro 1. Que jogo. Os dois estão fazendo uma ótima partida. Com quatro substituições. Então é isso. Galera se gostaram do vídeo. Deixe o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Clique todos. E antes de acabar o vídeo. Esse vídeo de simulação aqui. Não tem intro. E não tem intro de tela final. Beleza. E tchau.